Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fundo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact. Sim galera, os tiros mais cagados aqui no Banha de Armas, parte 28, canal KKGGeisha Impact. Vamos ver se aparecer que eu captei todas as armas da Nilone, não flopei em nenhuma quando dei tiro na conta dos inscritos. Pimba, vamos lá. E tem que aparecer eu também no vídeo da Nilone, que eu peguei do Anilone, no X10, vambora. Ó, ah, esse é esse, caralho, eu acho que é sem o 10k de cristais ele tava ali. Pô cara, mas se flopar não é ruim não, o cara que pega a Jade aí, ó, pegou a Jade, ó, lucro. Ele não gostou não. Ele não gostou, mané, tinha 10k de cristal. Rapaz... Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Pegou a arma da Nilone. Olha lá, cara, o jogo só beneficia cash, mano. Olha lá, rapaz, ele pegou a Jade e a arma da Nilone com 20 tiros. Caralho! Mas, qual é, cara? Que maluco cash, cara. Olha isso aqui, cara. Ah, não tem nem graça, cara, não tem nem mérito, né, na verdade. Porra, olha isso, cara. Ó, refinamento 5 tomando lobo, refinamento 3 tomando lobo, espada asca, refinamento 1, lança dos ongles, refinamento 5, outra refinamento 5, a Jade que não dá pra ver o refinamento, mas deve estar refinada também. A arma do sino, várias armas aqui dela que já dá pra fazer refinamento 5, duas espadas de Jade. Pô, se eu sou cash, eu não ficaria mais surpreso com nada, mano. Quantidade que ele cashou aqui, eu não ficaria mais com um puto com azar, com sorte. Ah, não é possível, vai brilhar de novo. Ah, tá, que susto. Ô, mano, ele quer pegar mais. Ah, tá de sacanagem. Então, foca que o jogo beneficia cash? Olha lá, cara. Olha isso, mano. 40 tiros. Ele pegou 3 armas. Jade de novo. Porra, ainda o cara reclama, pô. Tá maluco. Ah, não é possível que vai brilhar mais. Não, a cri... Moleque, que que é isso, cara? Vamos, vamos. 4 em uma vez. Moleque, que sorte é essa, mané? Assim, sorte não, dinheiro, né? Mas caralho, irmão. O que é o certo? Isso é o certo? Tudo bem, obrigado. Não é possível que ele vai continuar atirando. Dez molde. Dez molde. É isso, mano. Dez molde. 4 em uma vez. Ó, deram o beat pra ele, ó. 21k de gemas. Ó, não brilhou. Eu vi muita gente falando que o drop da Jade tá ruim. Assim, todas as armas que eu selecionei na conta dos inscritos foi a arma da Nilou, porque eles queriam a arma da Nilou e peguei todas. Agora, se o drop da Jade tá bom ou ruim, eu não sei. Olha lá, pegou a arma dela. Eu disse, chat. Essa arma da Nilou... Nossa, mano. Deu bom pra caralho, mano. Deu muito bom. Deu muito bom. Mano, deu muito bom, cara. Caraca, mano. Deu bom, deu bom. Ó, deu demais cheiros. Brilhou. Tô, hein? Ales? Shirley, isso é só. Pô, essa música de Sumera é muito boa, de fundo. Eu não sei se você tá ouvindo. Mas é muito boa a música de Sumera, cara. Chiquinho. Bom sinal, bom sinal. A arma dela, quer dizer, Danilo Nossa, mano Não é possível, o banho de arma tá muito tranquilo Tá muito fácil o banho de arma Mano, só tiro Quebrado, mano Caralho, o vídeo de hoje Tá bom, hein Esse vídeo aqui tá muito bom Esse tá bom, hein Caralho, ele é chiquinho ainda Ó Ah, esse aí é servidor asiático Que fácil Servidor asiático Nossa, ele flopou, mano Espírito celestial, mano Ah, porra, vou te falar Mas antes é espinha celestial do que a arma da Nilou Porque a espinha celestial é mais versátil do que a arma da Nilou Veio o anúncio Isso já é outro Brilhou Nossa, tirar orgulho e celestial no banho de arma é tristeza A não ser pode brilhar, né? Foi o primeiro tiro Mano, mas que compilação de tiro é essa, cara? Mano, só Pô, só brabo, mané Que isso Só brabo, mano Rapaz Rapaz Ele não queria arma não é? Ele não queria arma não é? Esse é daquele cara que os irmãos entram pra flopar ele, né? Pô, ele não queria arma não, mané Eu acho que ele queria Jade, hein Rapaz Rapaz Ah, não é possível que vai brilhar a Jade, mano Eu quero dizer É uma espécie É uma espécie Eu não acho que essa espécie é boa para ninguém Não é possível que essa espécie é uma espécie Não se preocupe, não se preocupe Eu tenho você, eu tenho você, eu tenho você Você pode ganhar duas em uma vez O que eu te disse? Não Não Oh, meu Deus Deu bom, mano Nossa, moleque Que isso, cara Espada de Jade Mano Não é possível, cara Esse foi o melhor vídeo de tiro de arma, hein Mano Mano Que isso, cara Que maluco cagado, pai Zerou o banho de arma A arpa é muito boa Ele pegou a espécie de Jade Pô, cadê o brasileiro, mano? Já outro Ele já tinha CCs do Tomo Ele é russo Não Não é possível, cara A Mihui facilitou esse ban A Mihui mexeu para que esse ban fosse fácil Não é possível Uma porrada tirando, cara Que isso, cara Dá até vontade de dar tiro, mano Olha isso, cara Caralho, mano Esse aqui foi muito bom, mano Compartilha o vídeo aí Se inscreve Ativa o sininho Mano Maravilhoso Ansioso pelo próximo vídeo Então vou ficando por aqui Esse é o teu próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau